Fala, são o Tricolor, tamo junto e misturado. Vamos falar um pouquinho de Hércules, o jogador que tá vivendo uma grande fase e as possibilidades do Fortaleza nessa Série A. Acompanhe o vídeo. Antes de começar o vídeo em si, eu peço pra se inscrever no canal, dê esse apoio, conteúdo de Tricolor pra Tricolor. Então tamo junto e misturado. Gente, Hércules tá fazendo uma grande temporada, isso é fato. Na minha visão, pode até se colocar que hoje ele é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, atuando aqui logicamente. Um jogador que tem uma boa pressão de passe, remate de longa distância. E os números dele provam isso. Hércules já fez sete gols e três assistências, então são números bem impactantes. Pra um volante, certo? Pra um volante. Se você pegar a média dos volantes, não tem esses números. Hércules vem evoluindo o jogo a cada jogo. Hércules é aquele volante moderno, boxe-to-boxe, que vai de intermediária a intermediária. Na minha visão, ele está pronto pra jogar no futebol europeu. Agora, um grande detalhe. As propostas que vêm chegando, ou que já chegaram pro Hércules, são baixas, na minha visão. O Fortaleza não pode vender o Hércules por menos de 40 milhões de reais. Seria até um crime vender por menos do que isso. Porque, no mínimo, é o que ele vale. Tem muito mais jogadores com menos qualidade, que jogam um futebol bem mais medíocre ou inferior do Hércules, que é vendido por mais dinheiro. Então, no mínimo, tem que ser vendido por 40 milhões, porque é o mínimo que esse jogador vale. É uma joia. O Hércules é um grande talento e eu vou dizer pra vocês, ele ainda vai evoluir muito. Tanto aqui no Fortaleza, pelo menos até quando ele ficar, eu acredito que no início do ano ele vai ser vendido, quanto em outro clube. Porque vocês podem ver que, cada ano que passa, o Hércules vem aprimorando alguma coisa. Passe, chute, transição. É um jogador que, ao meu ver, logo, logo vai ser um jogador completo. Hoje, repito, ele já é jogador de nível Europa. Quero também falar das possibilidades do Fortaleza na Série A. Após a 31ª rodada concluída, nós temos o quê? Zero chance de rebaixamento se o Fortaleza não brigou em nenhum momento no campeonato. Isso é muito bom. 100% de chance sul-americana. Só que vamos ao que interessa. A chance de título caiu muito. O Fortaleza agora só tem 2.9. Assim, tá ficando cada vez mais distante essa possibilidade. Na tabela, os 7 pontos, você pode dizer, ah, é viável tirar os 7 pontos. Mas as possibilidades, a probabilidade, tá diminuindo. E eu digo que cada vez tá mais distante. Aliás, sendo bem honesto com vocês, eu acho que o nosso foco é mesmo ficar no G4. Quando falas no G4, que é vaga de Libertadores direta, o Fortaleza tem 99.68% de chances de garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Muito importante. Muito impactante. Com a folha que nós temos, com os times que nós estamos jogando, contra a arbitragem, contra a vá, contra muita coisa. O Fortaleza garantir uma vaga direta para a Libertadores é muito importante. ajuda o nosso calendário, garante uma receita muito boa já em abril, final de março, dependendo de quando começar a Libertadores. Então, tudo isso é vantajoso para o Fortaleza. E eu digo mais, eu acredito que com mais duas vitórias, o Fortaleza já crava matematicamente a sua vaga na Libertadores. Matematicamente. G4, eu acho que três vitórias, ou três vitórias e um empate, para dar uma sustentabilidade maior. Porque tem Inter Flamengo ali brigando, né? Hoje são nossos principais adversários, tanto que eles vão fazer um jogo atrasado já nessa quarta-feira. A gente tem que ligar o secador, né? O ideal seria o empate. Mas o Fortaleza está muito bem brigado. E você, torcedor, tem que lembrar disso. Você, torcedor, tem que lembrar que seu time é o terceiro colocado no campeonato mais difícil do mundo. Onde nós temos a pior logística. Onde nós temos as arbitrazes jogando contra. Não foi só contra o Palmeiras. Relembrem, outros jogos também tivemos erros grotescos. Então, vamos lá. O Fortaleza está fazendo uma campanha gigante. E nós, no próximo jogo em casa, temos que fazer um público gigante para mostrar apoio a esse grupo, a essa diretoria, a essa comissão técnica. Então, nação, tamo junto. Comentem o que vocês acharam. Valeu! Valeu!